Fala do em shows, em situações que a gente vai lá prestigiar o artista. Ontem você foi, né Gabi? Exatamente, gente. Olha, fiquei muito feliz. A gente foi convidado para acompanhar o lançamento de Arrasta, que é o novo clipe da Gloria Groove em parceria com o Leo Santana, que foi lançado ontem e já se tornou o mais visto do YouTube. Uau! Isso ontem, né gente? Entre os lançamentos, entre os trends e tudo mais. Ontem fez um baita sucesso, foi um dos mais comentados e realmente é uma produção internacional. Eu acho que vocês vão conseguir ver um trechinho aí e vão gostar. Vamos dar uma olhada? Ah, eu aproveitei e aproveitei e entrevistei Gloria Groove e Leo Santana também. Vamos dar uma olhada aí, gente, por favor. Eu queria saber pra você como que é ver hoje uma drag queen cantando, sendo assediada, buscada por problemas de televisão, sendo que há 20 anos atrás a figura da drag queen na televisão era outra, né? Hoje ela é uma grande ativa na TV. Claro que a gente contou com a luta e a garra de várias meninas, várias drag queens brasileiras e de todos os lugares do mundo que revolucionaram de fato. A gente estava já se conversando ontem num show sobre a Miss Viá. A Miss Viá é uma drag que tem mais de 80 anos, ela é a única drag queen na época da ditadura, olha isso, com autorização oficial da polícia militar para transitar em um lugar e outro montado. Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse movimento hoje. não poderia ser uma sensação de ciclo fechado melhor pra mim. Eu creio que essa possibilidade de ciclo ser de gêneros totalmente diferentes e pessoas diferentes, assim, de estilo, quero dizer, mas de coração muito parecido. Creio que vai revolucionar muitas pessoas aí e tornar essas pessoas mais corajosas. Descer pra correr perigo é tão nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Rasta aqui, rasta aqui, rasta no chão Rasta aqui, rasta aqui, rasta aqui rasta A raça, gente, que maravilhoso é esse. Como que deu essa parceria, fiquei sabendo que foi o contatinho que ele entra. Foi o contatinho. Na verdade, eu achei que, assim, ó, respirava tomando várias vezes, tomava coragem. Ela disse que foi influenciada pela equipe. Foi, foi. Mas quando eu conheço a Gloria hoje, ela é muito pra frente e acho que ela foi só. As pessoas costumam mandar uma coisa mais suave. Tenta ler, olha a minha guia dela. Ela vem com batida, com arranjo, meio de mulher, o seu balcabóis. Foi exatamente isso. Eu falei que você tem muita coisa pra falar sobre o clipe de arrasto, só que eu vou aguardar um pouquinho, porque quinta-feira você vai contar ao vivo lá no Revista Bessa. Feliz, é a nossa questão. Tamo junto, glória. Voltamos? Já voltamos. Já tem o retorno aqui, a gente tem aquela cara que tá assistindo o clipe. Fazendo carinho na minha calça, aquela de veludo hoje. Tá tão gostoso fazer isso. Já arrasou, Gabi. Pra variar. Não perder oportunidade, né? Jornalista é assim, né, gente? Pois é, gente. A gente não pode perder oportunidade. E assim, o legal disso tudo, gente, é que agora a Groove vai estar aqui no Revista da Cidade amanhã. Essa novidade é boa demais de compartilhar, né? Pois é, muito legal. E aí vocês vão poder ver também na íntegra o clipe de Arrasta, que é a nova música de trabalho dela. Então, glória, beijo enorme pra você, pro Léo Santana. Aguardamos vocês, você, na verdade, aqui amanhã no Revista da Cidade. E você não vai perder, né, gente? Amanhã agora a Groove arrasando aqui com a gente. Coisa boa, né?